Ah Pera, 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 pera aí Olha pro palco O DJ que tá tocando é DJ Corerim Bate Continência Isso aí Quando o cara tem nome, tem que respeitar Ah Corerim tá com contato Vé lá no tel Corerim tá com contato Vé lá no tel Então ligar pra ela e chama ela Então ligar pra ela e chama ela Então tu pega o telefone Libertei a tela Vé no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De comer a xéria cadela Pra ligar pra ela Pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade De comer a xéria cadela Hoje deu uma vontade Hoje de comer a xéria cadela Cê ligou? Hoje de comer a xéria cadela E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, respeito é bom, eu gosto Mas ela veio se envolver A intenção de ter romance Interesseira Só porque eu sou do funk Interesseira Só porque nós é do funk Por isso que nós pega Da que depois some Por isso que nós pega Da que depois some Muita capa pau Por isso que nós mmm Quite a graça A mínima Para 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 ai Olha pro palco O DJ que tá tocando é o DJ Corerim Bate com a Tinense Isso aí Quando o cara tem nome, tem que respeitar Corerim tá com o contato dela no tel Corerim tá com o contato dela no tel Então ligar pra ela e chama ela Então ligar pra ela e chama ela Então tu pega o telefone e bloqueia a tela Vai no seu contato e procura o número dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer xéria cadela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Hoje deu uma vontade de comer xéria cadela Hoje deu uma vontade de comer xéria cadela E aí, 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 e aí Respeito é bom, eu gosto Mas ela veio se envolver A intenção de ter romance interesseira Só porque eu sou do funk interesseira Só porque nós é do funk Por isso que nós pega Dá que depois some Por isso que nós pega Dá que depois some É tropa dos lobisomem É tropa dos lobisomem É tropa dos lobisomem É tropa dos lobisomem que te taca pau Tô entendendo ou não entendo Coeirinha lobisomem E te taca pau Some E te taca pau Some Coeirinha lobisomem E te taca pau Some E te taca pau Some E te taca pau E te taca pau Some